Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar, esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que eu canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz o meu corpo todo estremecer Sem você, eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que eu canto É por você que eu canto Tchau Tchau